Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez ao meu estúdio e ao nosso canal e eu estou hoje aqui para mostrar para vocês o novo lançamento da Lannay, a linha Loud Pedal, ou seja, pedal alto, mais especificamente o modelo Lionheart que eu vou mostrar para vocês em detalhe, rapidinho, logo depois da vinheta que é o tempo de você fazer o que você já sabe. Bom pessoal, aqui está o Lionheart na versão Loud Pedal da Lannay, ou como se diz na Inglaterra, Lannay. Bom, vou começar falando que esse pedal aqui é um pedal da linha BCC, ou Black Country Custom, que é uma linha especial, digamos assim, talvez a linha Premium da Lannay, que são os pedais hand-wired, feitos à mão lá na Inglaterra. Essa linha da Lannay, a Loud Pedal, ela vem tentando transportar para o universo dos pedais, ou seja, para o universo mais portátil, a linha de amplificadores da Lannay, mais especificamente no caso desse, um amplificador chamado Lionheart, e tem também um outro pedal da linha Loud Pedal que faz a mesma coisa com o pedal Ironheart. Bom, esse aqui é, na verdade, um amplificador realmente, né? Eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo e vocês vão entender que ele, nesse sentido, ele é diferente desses outros pedais todos que são simuladores, porque ele efetivamente é um ampli. E um ampli com dois canais, que permite você ter dois ajustes diferentes de timbres para você usar, por exemplo, numa base ou num solo. E, na verdade, tem uma terceira opção também, que é esse boost aqui. Eu vou falar dele já já. Mas, primeiramente, falando de como é esse pedal, bom, aqui você tem no meio o seletor do canal 1 ou o canal 2. Aqui, nesses três primeiros controles, da direita para a esquerda, você tem os três ajustes de equalização, grave, médio e agudo, que funciona para ambos os canais, tanto o 1 quanto o 2. Aqui no meio do canal 1 e do canal 2, você tem essa chavinha de filtro também, que permite que você tenha só essa equalização ou que essa equalização tenha, digamos assim, um colorido maior dos agudos, se você botar para cima, ou dos graves, se você botar para baixo, e neutro, se você deixar no meio. Aqui embaixo, a gente tem também um reverb de mola, que é baseado no pedal Secret Path da Lenny, também dessa linha Black Country Custom, que é um simulador de reverb de mola, que é muito bacana. Eu usei ele direto na música que eu preparei, já já vou mostrar. E aqui no final, você tem esse ajuste de tone, que é um ajuste extra. No final de tudo, ele está por último, e nele você pode meio que somar aos ajustes todos que você fez, se você achar que precisa com o drive que você botou, com o ganho, etc e tal, se você quiser puxar ou cortar um pouco mais do grave ou do agudo, você ainda pode dar esse tapinha no ajuste aqui no final. E aqui nesse botão em destaque vermelho, você tem o Boost, que é um Boost pré, ou seja, ele está antes do amplificador, o que significa que ele aumenta o seu volume do input, ou seja, esse amplificador vai saturar mais. Então, o que é legal aqui? Você tem esses dois canais selecionados no botão do meio, o Boost aqui, que pode ser usado em ambos os canais, na verdade ele funciona nos dois, se você deixar ele ligado, os dois canais vão ficar com o Boost. E aqui o Reverb também, que ele é ligado e desligado, ele não fica sempre ligado, né? Então você pode também optar se você quer usar mais na base ou mais no solo o Reverb. Bom, essa parte toda de amplificador, essa parte inicial, é muito auto-explicável, né? Você bate o olho aqui, você com qualquer prática mínima de guitarra, você já entendeu como é que funciona, né? Mas eu quero mostrar agora para vocês os recursos extras que esse pedal tem, que ficam principalmente aqui na parte de trás. Eu vou falar em detalhe isso aqui já já, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que ele realmente funciona como um amplificador, tanto é que você tem aqui do lado uma saída para você ligar a sua caixa de som, né? Uma saída de cabo de caixa, então você pode ir para a gig com esse pedalzinho debaixo do braço, sua guitarra, e se for uma gig que não tenha muitos efeitos nem nada, você simplesmente chega lá, tem uma caixa de som qualquer, que seja acima de 8 ohms, espeta ele, pum, já está funcionando. Fora isso, ele também tem uma característica que é comum a alguns amplificadores, que é o Send Return. Isso é para aquela galera que gosta de usar os efeitos de modulação, de eco e de delay depois do pré e antes do power, né? Ou seja, para você usar o pré do pedal, ou do amplificador no caso, e essas modulações e delays e ecos entrarem depois da distorção, mas antes de serem amplificados. Então, para isso, a gente tem esse Send Return aqui também. Mas, como eu mencionei, os recursos extras que realmente destacam ele, além do som dele, que é fantástico, estão na parte de trás, que é onde eu vou começar a mostrar agora para vocês. Bom, primeiramente, você pode conectar ele no seu Dó, no seu computador, por um cabo USB. E isso também já abre uma série de outros recursos e ajustes que você pode fazer. E mais do que isso, você pode usar ele gravando direto na sua placa, que foi como eu gravei a música que vocês vão ouvir daqui a pouco. Quando você está usando ele direto na sua placa, que foi como eu gravei, ele está gravando sempre dois canais. Ou ele grava um canal estéreo, que não recomendo, ou ele grava dois canais mono separados, que foi como eu fiz. Aí você pergunta, para quê? Bom, porque em um desses canais, ele está gravando exatamente o som que você está mandando aqui dele, com o IR que você escolheu, ou que você loadou aqui para dentro. E o outro canal, ele está mandando só o pré dele, mas sem IR. O que significa que você está gravando em linha. Então, se posteriormente você achar que você quer um som diferente de caixa, ou você quer fazer um reamp, alguma coisa assim, você tem esse canal em linha, de graça, de brinde, gravado diretamente do seu cabo USB, do seu pedal para o seu computador. Isso é uma coisa que eu não vi similar em nenhum outro pedal desses que estão competindo por essa fatia de mercado de amplificadores ou simuladores de amplificadores que você pode levar para a estrada. Mas, além disso, ele também tem um aplicativo chamado LA-IR, acho que significa Learning Amplification IR, porque ele trabalha com o IR aqui dentro. E você pode também loadar os seus IRs aqui para dentro. Esse modelo, Lionheart, como ele é um modelo signature do Tom Quayle, ele vem com os modelos de caixa, se não me engano, quatro modelos de caixa de IR, já de fábrica, que são as escolhas do Tom Quayle. Mas você pode também botar os seus IRs favoritos, ou criar os seus IRs e loadar aqui para dentro, através desse aplicativo, desse programa, o Lair, né? Porque se você falar L-A-I-R, você lê Lair. Continuando aqui atrás, ele tem também uma entrada de fone, ou saída de fone, se você preferir, para você, sei lá, estar no seu quarto de hotel, você quer estudar com ele silenciosamente, pluga aqui, e tem também uma entrada auxiliar. Para que, você pode me perguntar? Ora, porque aqui nessa entrada auxiliar, você pode ligar uma outra fonte de áudio qualquer, vamos supor que você tenha um backing track que você gosta no seu celular, pluga aqui e fica estudando, fica tocando, com o seu backing track aqui. Ou mesmo, se você quiser se apresentar em algum lugar, em algum lugar que você esteja sozinho, você pode ligar o seu backing track aqui, e tocar suas músicas ligadas em uma caixa de som, saindo todo mundo pelo mesmo lugar. Aí, continuando, aqui você tem um seletor de IR, você tem duas opções de IR já aqui dentro do pedal, que vão ficar sempre disponíveis, você pode substituir pelas suas, mas você tem o IRA e o IRB, você pode ter, então, no meio do show, mudar alguma coisa. E vou também falar já do MIDI, que é uma outra forma que você pode mudar isso. E aqui, você tem a saída XLR. Outra coisa que nenhum desses outros pedais simuladores eu vi ter, e que é fantástica. Por quê? Se você está tocando numa situação maior, e você quer mandar o seu sinal direto para o PA, com o seu IR aqui, todo arrumadinho, do jeito que você gosta, mas, ao mesmo tempo, você quer ter uma caixa de monitor, aqui do seu lado, para você se ouvir, ou para você, sei lá, fazer um feedback, ou coisa que o valha, você pode usar ambas as saídas. Aqui, ele vai sair com o seu IR, etc, e tal, direto para o PA. E do seu lado, você leva direto aqui, numa caixa de som da sua preferência, e você fica se ouvindo, e você não precisa necessariamente nem microfonar essa caixa de som para o cara botar o seu som no PA. O seu som do PA está saindo aqui direto do XLR. É fantástico. E chegamos aqui, finalmente, a entrada e a saída de MIDI, né? Tem a MIDI IN e a MIDI TRUE. Isso é uma coisa que também é um recurso muito bacana, porque se você já tem esses pedais que operam em MIDI, né? Pedais, principalmente, digitais, você pode, com um comando só, trocar um efeito de delay, ou coisa que o valha num pedal, trocar o amplificador que você está usando aqui, ou a equalização que você está usando, mudar a caixa, você pode, enfim, fazer as coisas todas funcionarem ao mesmo tempo, você só aperta um botão. É de uma praticidade fantástica. Cabe falar também que, no aplicativo, né? Nesse programa, o LER, você tem... Logo que você abre ele, você vê as duas opções de IR que estão ali já loadeadas para dentro do pedal. Você pode trocar essas outras opções de IR para outras que você, enfim, acha mais conveniente. Você pode loadar as suas. Mas, além disso, você tem também um ajuste de equalização super fino ali dentro de quatro bandas por canal, se não me engano, ou são oito bandas por canal. Ou seja, você tem um equalizador gráfico que você pode refinar de uma forma muito mais precisa o seu timbre exatamente como você quer. Você ajusta ele ali dentro, salva e já está salvo dentro do seu pedal e dentro do seu LER também. Bom, as funcionalidades do pedal já estão todas explicadas aqui. Agora, eu acho que eu quero mostrar para vocês como é que ele soa. Então, botem seu fone para vocês ouvirem tudo com detalhe. Quero só dizer, mais uma vez, que eu gravei usando a saída USB direto para o computador e não usei mais nada além desse pedal. Fiz, inclusive, questão de usar uma música, um trecho de uma música minha que está no meu disco. o bicho está pegando. Olha aqui, aquele leve merchan. Porque é uma música onde tem uma parte que é mais swingada, mais leve e depois tem outra parte que tem o tema e tem um solo também, é claro. Então, fiz isso já pensando em usar esse pedal com um ajuste direto, como se fosse uma situação de show. É claro que eu posso fazer mais ou menos distorção ou grave ou agudo, etc. e tal, equalizar ele diferente para uma gravação, para uma coisa que eu queira mais específica. mas eu fiz aqui um ajuste, eu só ia trocando os canais e botando o booster ou tirando o booster e num determinado trecho também eu usei o Send Return para botar um... como se fosse uma Leslie, um chorus rápido assim, que é como tem também na faixa original para vocês também ouvirem como é que funciona o Send Return dele. Então, assim, eu fiz questão de gravar numa situação assim bastante realística, né? Do que vocês vão ouvir. É só o som que vem desse cara aqui entrando na minha placa de som, bota o fone que depois eu volto e vou mostrar só mais um pouquinho em detalhes cada parte dessa música para vocês. e aí Se inscreva no canal. 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 Mas é um som bem estaladinho, bem funkeado, bem swingado. E em todas as partes da música que eu gravei, eu deixei o reverb ligado direto. Esse reverbzinho de mola dando um corpo. Vocês podem ver que ele no bolo, ele nem parece tanto que tá com reverb, né? Mas se você exagerar, é claro que ele pinta mais. Se você quiser um outro tipo de efeito, né? Um efeito mais cowboy. Essa primeira guitarra que aparece é essa, né? Swingadinha assim, com canal 1, num timbre assim quase limpo. Na sequência, a segunda guitarra, ela vem justamente com aquele efeito que eu te falei de modulação rápida, né? Meio que parecendo uma sensação assim, meio quase como uma Leslie. E é o mesmo som de guitarra. A única diferença é que eu ligo esse efeito que tá no send return do laudo pedal. Na terceira parte, que é onde começa a entrar um tema numa guitarra, já mais no captador da ponte, assim, mais agressiva, eu tiro esse efeito externo e continuo no mesmo canal 1, que é o canal meio clean, mas eu ligo o boost. Então esse canal clean passa a ter um ganho a mais, um pouco mais de ataque. Esse timbre ficou assim tão interessante que eu uso nessa mesma parte da música, três captadores diferentes, que eu vou deixar vocês ouvirem agora de novo, mais um pedacinho, pra vocês sacarem a diferença de como ele fica com timbre bem rico e também de como ele soa bem em qualquer configuração de captador. Bom, na parte 4 da música é o solo, aí eu passei sim pro canal 2, onde já tava um canal com mais drive, um som bem mais agressivo, mas também com muito sustain, muito harmônico, ou seja, não é um som artificial, é um som realmente como se eu estivesse tocando num amplo de válvula, né? E usei praticamente, acho que só o captador agudo nesse solo. Bom, finalmente na guitarra número 5 eu volto pra aquele timbre limpo do início, e não tem nenhuma diferença aqui, eu não preciso mostrar de novo pra vocês, só tô dizendo como é que foi, eu voltei pra aquele mesmo timbre do início, pra fazer aquele swingzinho rapidinho de novo e pra terminar. Bom, eu imagino que vocês, ou alguns de vocês, ou quem sabe todos vocês, estejam também aí se perguntando, mas e quanto mais de drive ele vai? Bom, eu sei que isso é uma curiosidade da maior parte das pessoas que querem pensar nos múltiplos usos desse pedal, eu não usei ele assim e na verdade eu não costumo usar nenhum amplificador meu assim tão saturado, mas pra satisfazer a curiosidade de vocês, vai aqui um trechinho, eu vou aumentar aqui o ganho dele e mostrar pra vocês como é que soa tudo no talo. Tchau, 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 tchau. E por último, antes de terminar, eu queria só abordar um aspecto que talvez também muitos de vocês estejam se perguntando, porque a gente tem hoje no mercado várias marcas com vários modelos de pedais disputando esse mercado dos simuladores, né? Principalmente em relação aos simuladores portáteis, né? Não tô nem falando dos maiores de rack fractal, camper, etc e tal. Mas sim desses pequenos, que inclusive eu já fiz até um vídeo review comparando o Iridium da Strymon com o Rubi da UAD e com o ACS1 da Walrus, né? Vou botar até um card aqui também, se vocês não tiverem visto esse vídeo, vale a pena ver que é uma comparação bem interessante. Então, de certa forma, esse pedal também tá entrando um pouco nessa disputa, por essa fatia de mercado, de pessoas que querem ter a portabilidade de um ampli num formato de pedal, mas com diferenças fundamentais. A primeira delas sendo, é claro, o fato de que esse é um amplificador, ele não é um simulador. Esses outros pedais todos, que são todos muito maneiros, eu acho que tem características diferentes e é interessante também a gente poder optar por coisas diferentes e ir pesquisando, mas esses pedais todos, se você ligar numa caixa de som falante, uma caixa Marshall, não vai acontecer nada, porque eles não são um amplificador, esse aqui é um amplificador. Então, nesses outros pedais todos que eu citei, você tem que usar uma caixa, por exemplo, uma FR-FR, ou ligar direto no PA, porque aí esse sinal vai ser amplificado por uma outra potência. Nesse caso aqui, esse é um loud pedal, e como o nome já diz, loud, alto, esse pedal fala alto. Então, você pode ligar ele na sua caixa Marshall e fazer seu show ali amarradão, porque são 60 watts. Bom, outra característica diferente também que eu quero ressaltar é que, por exemplo, esses pedais outros, eles trabalham com modeling, né? Ou seja, eles estão modelando, eles estão simulando um determinado som de um determinado amplificador. Esse aqui, não. Esse é um amplificador. Então, outra coisa também bacana de falar é que ele trabalha com IR, assim como, por exemplo, o ACS-1 da Oros, ou o Iridium da Strymon, mas nele você pode carregar os seus IRs. Eu acho que, se não me falha a memória, no Iridium você também pode carregar os seus IRs, mas no ACS-1 eu não lembro se dá para fazer isso. Em teoria, acho que dá, mas a plataforma de conectar o ACS-1 é um pouco complexa. Eu até falei disso também nesse vídeo meu. Esse aqui, não. Esse aqui, você ligou, você está ali e você, pô, tem lá. Quer botar o seu IR? Você já vai e bota. E, é claro, também, a entrada e o true do MIDI, que é uma coisa que, por exemplo, o Oros tem. Não tenho certeza se o Iridium da Strymon tem, mas, com certeza, o da Universal não tem. Então, é uma outra facilidade que ele também tem. E, principalmente, o que nenhum, mas nenhum outro tem a não ser ele, é uma saída balanceada para você mandar o seu som por um cabo XLR diretamente para o PA. E, nessa questão, realmente, ele fica totalmente destacado dos demais. Bom, pessoal, esse foi o Loud Pedal, versão Lionheart. Espero que vocês tenham curtido conhecer esse equipamento. Espero que vocês tenham curtido esse review também. Tem a outra versão, como eu falei. Tem outros reviews da outra versão por aí pela internet. Eu sugiro vocês procurarem, pesquisarem, se vocês tiverem curiosidade. E, nas minhas últimas considerações, eu quero dizer, realmente, que esse é um pedal muito inspirador. Eu fiquei tocando com ele aqui, com ele direto. Assim, eu não botei mais nada nele, assim, não botei um delay, nem nada. E, realmente, assim, dá vontade de você ficar tocando. Eu acabei fazendo uma coisa aqui meio de improviso. Vocês devem estar ouvindo aí no fundo. Eu acho que eu vou botar no fundo aqui para vocês irem curtindo. E, se vocês puderem, procurem conhecer e testar ao vivo, que eu acho que vocês vão se encantar. Eu fico por aqui agradecendo, como sempre, a presença de todos vocês e também aquela galera, né, que deixou o like, se inscreveu no canal. Essas coisas todas são muito importantes. E, principalmente, compartilhou esse vídeo com a galera. Tem muita gente já fazendo isso, o que eu fico muito agradecido. Mas, no entanto, essas pessoas são, mais ou menos, aproximadamente um terço de quem está assistindo o vídeo aqui no canal. Então, eu quero, realmente, dar aquela força, aquele incentivo para você se inscrever no canal e fazer essa rede crescer, ainda mais em ter mais trocas de informação, de histórias, de conteúdo, de aula e etc e tal, tá bom? Muito obrigado pela presença. Espero todos vocês de volta no próximo vídeo, semana que vem. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.